Agora o bicho compensa! Acredite, é hora de vencer! Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu Se inscreva no canal! 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 O 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 que é isso?